Alô galera, aqui quem fala é a D.D. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papatos. E por aquele giro do papato gostosinho pra seu, bora! Começando com a Oxe Master e seu segundo vídeo do dia. Pois é gente, pois os boletos chegaram né? E ela está desesperada por Dindim. Tá vendo gente, hoje tenta é mole, pagar as parcelas que é complicado, não é mesmo? E parece que realmente complicou pro lado da Oxe que ela está soltando qualquer coisa pra ganhar o Dindim no final do mês. O último vídeo gente, foi ela mostrando que, contando na verdade que fez uma divulgação por 100 reais. Como a D.V.A. tinha aqui na cidade, deu 30 reais para a D.V.A. pra ela gravar né? E ficou com 70. E com o que sobrou, ela comprou algumas coisas para o seu novo cenário né gente? Pois é né? E ela falou também de choquinhos tá? Que uma pessoa comentou que o povo está crescendo na vida. Quem está divulgando chocos? Aí ela disse que ela quer dormir com a consciência tranquila. E não quer se envolver com choquinhos não. Mas até um dia desse, existia essa possibilidade pra ti né? Até que você falou que estava rezando pra não cair nos trâmites dos choquinhos. Mas parece que ela não quer se meter com isso não. E faz certo, pelo menos isso né? Ela disse que já divulgou no passado, agora não divulga mais. Agora o que resta é soltar dois vídeos por dia e ver se corre atrás do prejuízo né? Chora bonequinha, chora. Passar em engomanda. E bora falar também de Japaximene gente e amizade com a Capi. Eu acho que foi de água abaixo. Pra quem não sabe, Gabi seu marido está morando de favor em uma das casas da Japaximene. Que está vazia em um condomínio de loxo. Mas o que acharam estranho é que a Capi e seu marido, que eram friends né? Do casal, Chapa e Tanilo, não foram convidados para o Chá Revelação. Ou pelo menos não apareceram. Levantando a hipótese de briga. Até no Reels, que a Gabi soltou lá no seu Instagram. Tinha pessoas comentando se tinha chega ao fim a amizade. Teve gente que comentou até que rolou alguma coisa entre as crianças. Mas nada foi confirmado porque nem Japa, nem Gabi se pronunciaram sobre o assunto. A pergunta que não quer calar. Se rolou trita, Gabi vai continuar morando de favor na casa da Japa. Que eu acho dois acomodados. Essa é a Gabi e seu marido. Gente, ninguém merece. Não é mesmo Brasil? E vamos terminar com o Rê Santos. Que a Rê Santos né? No seu último vídeo, falou sobre o gás do seu apartamento. E ela disse, gente, que rolou um papado lá. Que o gás estava para um apartamento fantasma. Assim, na ficha lá, sabe? Estava para o apartamento 305. Só que não existe o 305. Só vai até 304. Pois é. E o que a Rê Santos vai fazer? Vai prochechar a empresa de gás. Ela disse que gravou até a ligação, tá gente? Mas ela disse que é legal essa gravação. Já está com seu advogado. E vai processar com sucesso sim, gente. A Rê Santos adora um prochechinho né, gente? Passada e rengomanda. E ela estava toda feliz da vida. Porque o tanquinho da sua mãe chegou. E parece que chegou tudo bem. Não veio rachado, quebrado nem nada. Gente, ela está alegre por ter dado esse presente para sua mãe. Que ela estava precisando né, gente? Eita! Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for numa nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí